Vamos escorregar. Olha aí, velho. É muito show, velho. Muito show, cara. Olha aí, velho. Fique até. Olha o negócio. Nossa, nossa, nossa. Vai cair. Vamos tentar voltar aqui. Botei piscar, nossa. Vai ser fora de quantitação aqui. Vamos lá. Rapaz do céu. Dá uma olhada, cara. Que show, velho. Olha, velho. Vamos segurar aqui. Botar um jeitinho até lá na frente. Poder filmar, porque aqui já tá lindo. Nossa senhora. O negócio é show, cara. Espera aí. Olha aí. Que show que é louco, velho. Nossa senhora. Esse negócio é... Você não vai dar. Espera aí. Caralho. Muito show, velho. Nossa senhora. Estou empando aqui agora. Vamos, vamos, vamos. Vamos que vamos. Nossa. Olha esse que é legal. Cara, não vai. Nossa, quebrou comigo o bagulho. Olha. Pera aí que... Pera aí. Nossa senhora. Estou empando aqui agora. Agora fodeu tudo. Não vai segurar não, cara. Boa. Perdi o óculos. Ixi, perdi o óculos. Foi embora. Foi embora o óculos. Desceu a correnteza. Caralho. Foi embora. Perdi o óculos. Já era. Eu tenho que gringir. Ah, já era eu também. Caralho. Aí agora. Fude tamer. Do óculos. Agora foi colocar aqui na óculos. Foi na casa de óculos. Era eu, ele né cara. Ainda ele tá lá embaixo. É lá embaixo. Desceu. Foi embora. Perdi o óculos. Sai de boa. Caralho. Passei um terror aqui agora E eu tenho que voltar por aqui Pelo terror Vamos ver então Eu volto lá embaixo Talvez para algum lugar Essa correnteza é enorme Já veio até aqui Vamos terminar o terror aqui Ela morre aqui mesmo Nossa senhora Está escorregando demais Não está rolando Acabou a festa hoje Vamos voltar aqui Nossa senhora Vai cair aqui o bagulho Nossa senhora Espera aí que eu subo Mais um pouco chega Subi caramba Olha lá Subi Dois minutos Olha o John Olha lá atrás de vir John Viu meu oito aí não Está escutando Viu meu oito A gente ia te ver Vai te ver A gente vai te ver Eu vou te ver Aqui eu vou te ver Pelo tamanho dele, ele tem peso O oxe assombrante O oxe não boia, gente O oxe não reconhece Não, não veio não Se veio Eu acho que ele tá De alguma ferra, mesmo Tá na subida Louco, velho Caralho, quase que eu fui aqui agora Eu tava ali em cima Isso aqui, o Enio, tava ali em cima Não dá pra ver a curva Isso aí tem uma curva Rapaz, eu tô achando Que ele tá ali, brilhando Aquela curva azul azulada ali É a impressão minha Eu tô achando o copo que tá ali, velho Vou botar lá Ai, cara, agora ele tá escorregando Muito subida Isso aqui é uma pedra que mexeu agora Olha como são as coisas E a pedra tava alta aqui em cima A altura é 10 Eu pisei, ela foi embora Desceu É, cara, risco constante aqui, ó Eu já tive risco bastante, né Eu acho que choveu Não tá seco o suficiente Olhado Amigo, tá deixou Que não, vou sufrir, caralho Tá no areia Subeteiro, caralho, hein Eu tô aqui, menuzão de o óculos Mas se parecia, né Olha lá, escorreguei lá naquele negócio Olha naquela camada lá É É Porque ó É